Portal do Arrocha Mãe Sante, contra o coração, bebê Eu me avisei, não quis me ouvir Vai se apegar, falei pra mim Diz-se a mim mesmo, vai devagar Olha o que deu, não me escutar Foi abrir um sorriso de canto, essa boca gostosa Já te chamei de vida, se vai eu vou pra fora Esse copo assim maravilhoso, acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia Ritimalia, bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você Ritimalia, bebê E agora como é que faz pro coração esquecer Ritimalia, bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você Ritimalia, bebê E agora como é que faz pro coração esquecer Foi abrir um sorriso de canto, essa boca gostosa Já te chamei de vida, se vai eu vou pra fora Esse copo assim maravilhoso, acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia Ritimalia, bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você Ritimalia, bebê E agora como é que faz pro coração esquecer Ritimalia, bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você Ritimalia, bebê E agora como é que faz pro coração esquecer Mais antes Contra o coração, bebê De que santo por perto Mas por perto parece que cê tá longe de mim Amei por dois, você não amou nem minha metade Nós dois, nunca ouvi nós, é de verdade E eu te dei o meu amor E você me machucou Te dei mais uma chance pra reconciliar Mas perde o meu tempo, você nunca vai mudar Espero que esse mesmo tempo te ensine a amar Porque quem ama, perdoa aceita todos os seus erros Quem ama, dá um jeito de encobrir os seus defeitos Cai, levanta, tenta de novo Coração vagabundo gosta de sofrer em dobro Quem ama, perdoa aceita todos os seus erros Quem ama, dá um jeito de encobrir os seus defeitos Cai, levanta, tenta de novo O coração vagabundo gosta de sofrer em dobro Gostar de sofrer em dobro Te quis tanto por perto Mas por perto parece que cê tá longe de mim Amei por dois, você não amou nem minha metade Nós dois, nunca ouvi nós, é de verdade E eu te dei o meu amor E você me machucou Te dei mais uma chance pra reconciliar Mas perde o meu tempo, você nunca vai mudar Espero que esse mesmo tempo te ensine a amar Porque quem ama, perdoa aceita todos os seus erros Quem ama, dá um jeito de encobrir os seus defeitos Cai, levanta, tenta de novo O coração vagabundo gosta de sofrer em dobro Quem ama, perdoa aceita todos os seus erros Quem ama, dá um jeito de encobrir os seus defeitos Cai, levanta, tenta de novo O coração vagabundo gosta de sofrer em dobro Nananananana 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 Gosta de sofrer em dobro Mãe Sandy Controla o coração, bebê O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me completa Você e eu e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e eu e uma coberta já é o bastante Meio na hora certa Mas que droga eu me envolvi logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi logo eu como assim Mas que droga eu me envolvi logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi logo eu como assim Você beijando é tão gostoso O baile já não é mais legal como antes As madrugadas As madrugadas já não é como assim Nada disso me completa Você e eu e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e eu e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Mas que droga eu me envolvi logo eu como assim Mas que droga eu me envolvi logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi logo eu como assim Você beijando é tão gostoso Mas que droga eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amor de mais Mas que droga eu me envolvi, logo eu como assim Você beijando é tão gostoso Mais antes, contra o coração, bebê Já não dá certo terminar comigo Tinha que me botar com um pé na fossa e outro na saudade Não desejo isso, entre o pior inimigo Te ver de casalzinho com meu ciclo de amizade Isso não se faz Pra que versão de língua na minha frente? Não faz isso com a gente, calma que tem mais Você e ninguém já ganhou até afimido É o mesmo que usava comigo Perder você Virou o meu motivo pra beber A doida amada me largou Vendo o auge do meu sentimento De golpe em golpe surge eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber A doida amada me largou Vendo o auge do meu sentimento De golpe em golpe surge eu vou sofrendo Um alô pra Dione Produções Estourado Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Isso não se faz Pra que versão de língua na minha frente? Não faz isso com a gente, calma que tem mais Não faz isso com a gente, calma que tem mais Você e ninguém já ganhou até afimido É o mesmo que usava comigo Perder você Virou o meu motivo pra beber A doida amada me largou Vendo o auge do meu sentimento De golpe em golpe surge eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber A doida amada me largou Vendo o auge do meu sentimento De golpe em golpe surge eu vou sofrendo Música 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 Música